Vamos contar uma historinha bem rápida. No dia 2 de junho, os Correios fizeram um pregão para contratar uma empresa num valor limite de 41 milhões e meio de reais. A Total Linhas Aéreas entrou no leilão sozinha, oferecendo 47 milhões de reais. É o que ela queria. Obviamente foi recusado, porque estava acima do limite. Lei de licitações não permite isso. É claro que essa Total Linhas Aéreas não ficou satisfeita com o resultado. Ela queria o contrato com o valor acima do limite. Então ela procurou o então diretor de operações do Correio, que eu já tinha comentado no outro vídeo. Eduardo Arturo Rodrigues Silva, que já não está mais nos Correios. E esse cara é o testa de ferro do dono da MTA, que tinha contrato com os Correios. Olha a bagunça. E esse diretor conseguiu realizar uma nova licitação no dia 19 de agosto. E fez com que os Correios subissem o valor máximo da licitação de 41 milhões e meio de reais para 42 milhões de reais. De novo, só a Total Linhas Aéreas participou dos lances. E chegaram a valor de 44,3 milhões de reais. De novo, acima do limite. Daí, diante do impasse, entra esse coronel Eduardo, diretor de operações naquela época, e justifica a contratação da Total Linhas Aéreas por 2,8 milhões de reais acima do valor máximo, estipulado na licitação de junho, que tinha sido revogada, e 2,3 milhões de reais a mais em relação à licitação de agosto, alegando que os métodos utilizados nos Correios não são absolutamente precisos para se chegar a uma estimativa de valor. Aí, a outra frase é mais engraçada. Fato este que permite a homologação excepcional de licitações por valor acima do previamente estimado em decorrência da variação normal de mercado, desde que haja interesse público. Ou seja, um blá, 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 injeção de linguiça. Não convenceu ninguém. Aí, é só enviar esse parecer para o presidente, que é ninguém mais nada menos que Davi José de Matos, amigo e colega de Erenice Guerra, desde os tempos que trabalharam na Eletronorte. E pronto, contrato aprovado. O presidente aprovou, assunto encerrado. Sabe que dia que foi publicado no Diário Oficial esse contrato? Dia 4 de outubro de 2010. Um dia depois do primeiro turno. É óbvio. Você acha que eles iam publicar antes? Moral da história. Contratos superfaturados são prática comum no governo petista, governo Lula. E serão mais ainda em um eventual governo Dilma. Porque o que eles fazem é o seguinte. Eles colocam os seus amiguinhos nas estatais e esses amiguinhos contratam outros amiguinhos, que são sócios em empresas, são favorecidos. Tem uma troca de favores enorme. É cargo no governo, cargo em estatal. E assim todo mundo fica feliz, né? Só não fica feliz quem não é amigo do Lula, ou da Dilma, ou do seu braço direito, Erenice, como a gente, né? Que se ferra sempre. A gente paga pra esses se locupletarem no poder. E... E... E aí...